Fosso malucudo com verde limão, tá tudo maravilhoso e mágico? Hoje nós vamos ter mais um Ask Rods Fiz uma postagem no Facebook pra postarem coisas pra mim responder Conselhos, dicas e a puta que pariu aí E as pessoas deixaram muitas perguntas Então eu vou fazer uns dois, três vídeos Mas se você comentou e não saiu o nosso vídeo, provavelmente sai amanhã Então, sem mais ter longas e nem dar curtas Vamos direto para as perguntas agora Roda a vinheta aí, ó, editor O Arthur Bonaventura perguntou Uma carta indestrutível é destruída por Toque da Morte? Não, porque uma carta indestrutível não sofre danos desse tipo de carta Eu sou especialista em Magic, confia em mim Eu sou tão especialista que eu nem sei se você tá falando de Magic Eu joguei isso no Google e achei isso num fórum tipo Tem tudo pra dar errado A Juliana Ardyn, que no caso, pra quem não sabe, é a minha mina Perguntou Como fazer com que você solte menos pum? Ô mina Como que você faz uma pergunta dessa? Eu não queria vir em público delatar isso Mas ela fez essa pergunta porque ela sofre de um mal Que é peidar demais E isso fez que atingisse um lado do cérebro dela E ela acha que as outras pessoas estão peidando Quando ela tá sentindo o cheiro do próprio pum É triste isso, mas é um caso que merece ser tratado As pessoas se preocupam muito com a rubéola Com câncer, com HIV E esquece de focar nas coisas principais da vida Foquem nesse distúrbio O Douglas Barbosa Que eu não quero falar Douglas Barbosa Eu vou falar o Devop O Devop perguntou Como é lembrar que jogava tibia E pedia pro seu coleguinha fazer montagem? Pô, tibia foi uma das melhores épocas da minha vida Eu adorava tibia Eu nunca vou me arrepender De deixar de sair com garotinhas Pra fazer uma quest Quest sempre são melhores que mulheres E sobre fazer montagem Hoje eu sei fazer montagem, Zeebob Você foi uma grande inspiração na minha vida Ó, eu sei fazer montagem Você tem vídeo, ó Primeiro eu quero que apareça aqui um pato Agora um pato com uma prancha de surf Agora esse pato com a prancha de surf Vai ficar andando aqui, ó No símbolo do infinito Que eu tô fazendo com o meu dedo Agora Explodiu, pá! O Pedro Neto perguntou Como fazer o Rodolfo voltar pro Raimundo? Eu não quero voltar, eu não quero É só mudar as letras das músicas Abençoada e crentezinha Você é uma benção de Deus O Gabriel Guaquini, ele perguntou Como dizer pra aquela gatinha Com quem você transou sem camisinha Que você tem AIDS Então eu vou explicar como que você faz Essa ligação pós-sex Primeiro você faz a ligação Porque ir falar pessoalmente É muito anos 80 Você tem que ser mais mainstream E eu tô falando sobre fazer ligação Eu poderia falar pra você mandar um WhatsApp Porque você vive num mundo O qual aceita o WhatsApp Você liga pra ela e fala assim E aí gata? Tudo bem? Acordou bem? Acordou bem? Tá assado ou não tá? Mandei bem ou nem? Hein? 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 Você também mandou muito bem Você vagassou Vagassou, hein? Vagassou Meu pau tá até com uma rubela aqui, ó Fizeram aquele canguru perneta Foi maravilhoso Mas e aí? Vamos conversar Vamos conversar Então Eu não usei camisinha, né? Ah, você tomou a pílula? Ah, beleza Mas então Então Vamos supor Vamos supor Eu tô aqui no consultório médico E eu acabei de ver Que a sua mãe tá com câncer Ó, triste, né? É foda, é foda Diz aqui que ela vai morrer daqui uma semana Não tem cura E ó, mas ó Só mais um detalhezinho Então, a gente transou sem camisinha Eu tinha AIDS, tá? Mas ó, vai ficar tudo bem com a sua mãe Eu tô aqui pro que deve precisar E pro que deve é Pro que deve aguentar Me liga qualquer coisa, hein? Um beijo na alma Pronto Você disse de uma maneira carinhosa Que você tem AIDS Lucas Couto perguntou Por que todas? Abre parênteses Todas Fecha parênteses As noites que estou dormindo Eu acordo do nada Exatamente as 3h45 Interrogação Pra quem não entendeu É 3h45 da manhã Existe a lenda de um deus antigo do Egito Que chamava Teucu no meu pau Que falava que todo homem Uma vez na vida Vai transar com um travesti Ele vai chegar com seus amigos Mó felizes Cara, cara, cara Comi um cu Fui com uma mina Ele parou o cu Comi um cu Mas era um travesti Isso aconteceu com você um dia, Irlanda Você não sabe disso Talvez você tenha descobrido isso agora Mas isso aconteceu com você um dia Caso você não se lembre Você podia achar que você estava sonhando Mas na verdade Você só estava acordado enquanto dormia E você poderia também estar bêbado Você está drogado Algo do tipo Isso aconteceu com você E involuntariamente Após dar aquela trepada Você pegou seu celular E viu o horário E eram 3h45 da manhã O seu pau precisa de mais Para o traveco Então vai ficar no seu subconsciente 3h45 foi o momento mais feliz da vida dele Por isso ele fica Te acordando nessa hora Para te lembrar Coma mais travecos Mariana Moura Piscininhas Que é uma pessoa que gosta de morar Dentro das piscininhas Perguntou Por que é tão difícil confiar O difícil da confiança É entender a confiança E por isso que eu vou ensinar Para vocês aqui agora Do fundo do meu coração O que é a confiança Você tem que entender Que a confiança É uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata A Renata Bonavita Fez 514 perguntas Eu peguei uma só E amanhã vou responder as outras dela Mas ó Peguei uma aqui ó Eu quero saber Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar? Claro que sim Ela pode chegar em você E falar assim Ei Fale para o seu amor Para que ele Não se acabe Gente, seus malucos da Comber Verde Limão Deixem perguntas aqui nos comentários Para a gente continuar esse quadro Um beijo no canto esquerdo Do core em diagonal Um beijinho na nádega E tchau Climba no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só climba no voz Escola E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Braco Beber de limão Sei que eu pareço louco Mas sou legal Vem que vai ser mais Mágico Te ter aqui No Nexo E você já está inscrito aqui